Em instantes, vai ser julgado o sargento desertor da PM de Maceió, que ajudou na fuga de PC Farias. Suspensa a cobrança do imposto sobre cheques. 100% pura carne, 100% sadia, o hambúrguer do barulho. 1,8 Sadia, o hambúrguer do barulho Você não precisa morrer, pra receber o seu seguro de vida. Agora você pode receber o valor do seu seguro em plena vida. Chegou o Super Vida Bradesco. O seguro de vida para quem gosta de viver. Você decide. Não se preocupe, rapaz. Eu dirijo melhor quando eu bebo. Um acidente. Colocando um motorista diante de um difícil dilema. A polícia está achando que você é que estava dirigindo. Confirma isso. Você decide. Hoje, depois de renascer.